Oi pessoal, aqui é a Bruna, vou fazer uma tag pra vocês hoje. O nome da tag é Como Eu Leio, eu vi essa tag no canal da Pando Garota It, mas quem traduziu foi a Vanessa do Central de Leitura, parece, e o vídeo original é da Enias Corner, eu não sei o que é, mas eu vou colocar o link de todos os três aqui embaixo pra vocês. A tag é basicamente falar um pouquinho sobre os meus hábitos de leitura, eu já tinha feito uma tag muito parecida há um tempinho atrás, mas são perguntas diferentes, então eu vou fazer uma nova, porque enfim. Primeira pergunta, como você descobre sobre novos livros para ler? Então, eu descubro pelos vlogs, pelos blogs, alguns amigos que eu tenho que gostam muito de ler, às vezes recomendam. Geralmente eu olho no Goodreads, que é que os blogueiros e os blogueiros e etc, favoritos meus, estão lendo ou querem ler, e aí eu dou uma olhada e aí eu encontro uma coisa ou outra, procuro no Facebook, nos Twitters e as editoras. Como você entrou nesse mundo da leitura? Como eu comecei a ler ou como eu entrei nessa de blog de livro? Peraí. Ah tá, é pra falar como foi que eu comecei a ler realmente. Tá, então eu, quando eu era pequena, eu li a gibia de Toma da Mônica, como muita gente, eu acho. Eu comecei a ler Harry Potter, que eu comecei a ler assim que ela tinha sido lançada, eu ia acompanhando, eu já fui extremamente viciada em Harry Potter, eu sou até hoje. E depois disso eu li aqueles livros de menininha, de adolescente, Meg Cabot e tal. E daí eu fui lendo, assim, os livros que eu tinha em casa, que eram da minha mãe, e aí eu comecei a comprar os meus livros, e aí eu acabei entrando nessa e não saí até hoje. Como o seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Bom, eu acho que todo mundo acaba mudando um pouquinho o gosto, às vezes as pessoas mudam o gosto de acordo com a tendência dos livros que estão saindo. Se tem muito livro paranormal, ou distopia, ou de fantasia saindo, às vezes a pessoa gosta mais disso, e vai acompanhando, e depois passa. Geralmente eu gosto muito de livros contemporâneos, eu sempre gostei. Livros adolescentes, do tipo romancezinho adolescente, de 15 anos, de escola, eu já não curto muito quanto antes. Eu já acho meio cansado, e eu tenho que gostar muito mesmo dos personagens da história pra poder achar o livro bom. Romance, bem romance mesmo, bem o livro, todo gira em torno desse amor. Hoje em dia é muito difícil eu gostar, e eu criei um abuso de livros muito românticos, e... Sem coração, né? Desde agora eu não tô gostando, mas depois eu vou gostar. Acho que mudanças radicais no meu gosto por leitura não aconteceu nada. Ainda não aconteceu de um gênero que eu gostava muito, eu comecei a odiar e abominar, tipo, não quero mais ler isso nunca na minha vida. Só foi acrescentando novos tipos de leituras. Se aconteceu alguma mudança drástica dessas, o meu gosto por leitura simplesmente vão notar. Com que frequência você compra livros? Então, quem acompanha o vlog, o blog no tempinho, pode ver que antes eu comprava muito mais livros. Eu comprava livros desesperadamente, como se o mundo fosse acabar amanhã. Não, mentira. Eu comprava bastante livros, acho que eu comprava 6 livros por mês. Entre 4 e 8 livros por mês, mais ou menos, eu comprava, se pá até mais, às vezes. Eu ia naquela de promoção, de Submarino, Book Depository. Mas hoje em dia, principalmente esse ano, eu tenho a meta de não comprar mais livros, porque eu tenho vários livros aqui que eu quero muito ler, eu tenho muita vontade de ler todos os que estão aqui em casa. Esse ano, os únicos momentos que eu vou comprar livros vão ser quando for continuação de uma série ou uma trilogia. Então, um livro que eu quero há muito tempo, tipo, um ano e tal, e que vai ser lançado. Aí, nesse caso, tem Bienal no livro esse ano, aqui em São Paulo. Não tem como não comprar livros lá, porque são muitas promoções, são muitas ofertas, vem brindes, ocasiões realmente especiais. E na Bienal, que eu pretendo comprar livros, fora isso, não compro mais, parei. Acho que, tirando a Bienal, eu quero comprar, no máximo, uns 10, 15 livros estourando esse ano. Como você entrou nesse mundo dos canais literários? Então, eu comecei com o blog, comecei um pouquinho há um tempinho, já há uns 2 anos e pouco, vai fazer 3 anos. Mas eu, antes, eu fazia só pra fazer mesmo, eu nem sabia tanto que tinha tantos blogs. Acabei conhecendo algumas boheiras lá em Fortaleza, comecei a descobrir os canais em inglês, em português. Eu acho que o que me motivou mesmo a fazer, cara, vou fazer o blog direitinho, vou começar um canal e tudo, foi a pan do Garota It. Eu gostava muito dos vídeos dela, do blog dela. Eu comecei, e adoro fazer hoje em dia. Hoje em dia, na verdade, eu vou admitir pra vocês, eu gosto mais de fazer vídeo. Claro que eu ainda faço uma ou outra, porque, às vezes, eu não consigo me articular pra falar tudo que eu penso sobre o livro. E aí, eu prefiro escrever. Mas eu gosto muito dessa relação, tipo, eu tô fazendo vídeo, vocês tão me assistindo, e vocês tão vendo como é que eu realmente falo, como é que eu realmente sou. E se vocês pudessem ver os cortes que eu faço nos vídeos, vocês não tem noção de quanta besteira que eu falo. Mas não foi assim que eu entrei, fui conhecendo alguns blogs, fui conhecendo alguns canais, e aí, gostei, e achei que podia fazer igual, e tô aqui, fazendo. Agora, como você reage quando não gosta do final de um livro? Bom, geralmente eu tô aqui lendo, fecho o livro, e taco o fogo dele. Mentira. Realmente eu tô lendo, fecho o livro, e penso, nossa, que droga, hein? Se for o final de uma série, ou alguma coisa assim que eu tava esperando loucamente pelo final, e for realmente um final... Eu fico com muita raiva, eu fico com muita raiva, e eu vou correndo pra ver quem dos meus amigos já leu esse livro, porque eu preciso discutir isso com alguém, saber que não sou só eu que não gostei do final, que isso foi loucura, que eu não sei o que o autor ou a autora fez. Mas se for um livro normal assim, se eu gostei do livro até então, e o final for ruim, eu fico decepcionada. Mas eu não jogo ele pela janela, não queimo ele, não dou pra mal rasgar, nem nada. O que frequência você espia a última página do livro pra ver o que acontece no final? Nunca. Quem faz isso, gente? Vocês são loucas. Quem você vai marcar pra responder essa tag? Ah, eu acho que eu não preciso marcar ninguém, né? Não, mentira, vou marcar. Vou marcar, vou marcar, vou marcar alguém. Vou marcar a Mari do Triplo Books, vou marcar a Mel do Blog Literaturas, e a Mi, do Recanto da Mi. Então vocês três têm que fazer essa tag também. É uma tag bem legal, eu acho muito legal conhecer os hábitos das pessoas por trás das resenhas e das matérias, etc, etc, etc. Então acabou a tag, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de apertar em gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e comentar nesse vídeo. Mas de qualquer forma, até o próximo vídeo e um beijo pra vocês.